Essa é a linda Difícil, hein? Você vai ficar em mim, diga Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Com a mão tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz um coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Tinto falta de você Consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os... Desculpa, desculpa, desculpa Quando se fugiu de casa Deu mais de horas da manhã do dia errado Devorou a bolsa e mais motivos pra voltar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia é outro lugar Pelo caminho, carros e cigarros Se você ama, tem dimensão, lava o caos Na hora é na taxa Um outro salto de soia de borracha Um outro passo sem pensar Eu sou a Natasha, Val Ei, ei Eu vou ter um alter ego, chama Natasha, tá? O mundo vai acabar Ela só quer dançar Hoje é a Natasha Gente, não é maior, é hoje É Natasha Dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Isso Quando você Resistance Mas não é хотя Não é criança E a Natasha Mas não é inteligente Se você ama, tem aanıza Uma coisa do limite Se você ama, tem dimensão, mas ninguém sabe de nada Sem pete milha, ninguém sabe de nada Ilimmerada Eu vou fazer uma tatuagem no pescoço. 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 O Eduardo sugeriu. Eu vou fazer uma tatuagem no pescoço. Eu vou fazer uma tatuagem no pescoço. no pescoço. Eu vou fazer uma tatuagem 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 no pescoço. Eu vou fazer uma catuagem no pescoço. Olá! Que linda! Oi, você veio! Eu tô incluindo o painelível. Eu não não vou chamar dos costumes. Eu sou natasha. Meu Deus, parabéns. Hi, Nataksha. Onde é ??? E a Natasha traga isso, né?